Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A agropecuária foi um dos destaques da economia brasileira em 2017. Um balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura mostra que a safra de grãos é de 238 milhões de toneladas, o que pode ser considerado uma super safra. Na safra 2017-2018 foram disponibilizados R$ 188 bilhões para o crédito rural. Já o programa de modernização da frota de tratores e máquinas agrícolas passou a contar com mais de R$ 9 bilhões, aumento superior a 80% em relação à safra anterior. A avaliação do Ministério é de que o setor agrícola desempenhou papel decisivo na redução da inflação, além de contribuir para a retomada do crescimento econômico do país. A pesquisa do IBGE mostra que o desemprego caiu para 12% no trimestre encerrado em novembro. É o menor índice do ano. O estudo revela ainda que o trabalho informal continua contribuindo para a recuperação do emprego e renda no país. A fila do desemprego diminuiu no trimestre que corresponde de setembro a novembro. Isso significa que 887 mil pessoas começaram a trabalhar no período. Em relação aos mesmos três meses de 2016, o indicador cresceu 1,9%. Segundo o IBGE, 12% da população não estava trabalhando no trimestre avaliado. Essa é a menor taxa do ano. Essa redução se deu principalmente em função do aumento de trabalhadores, ou seja, aumentou a população ocupada em relação ao trimestre passado e em relação também ao ano passado. Você tem queda significativa na taxa de desocupação. Então, aumento da ocupação, queda na desocupação. Em consequência disso, você tem aí redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou que o número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável frente ao trimestre anterior. Já as pessoas trabalhando sem carteira assinada, cresceu 3,8%. Entre setembro e novembro, 23 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria. A renda média do trabalhador no trimestre que encerrou em novembro foi de R$ 2.142. São vários resultados favoráveis em termos de volume de ocupação, redução do volume de desocupação. Entretanto, essa ocupação que cresce é uma ocupação voltada para a informalidade, ou seja, mostrando aumento do trabalho sem carteira, aumento do trabalho por conta própria e nessa divulgação especificamente, aumento do trabalho doméstico. Já está valendo a norma da Receita Federal que obriga pessoas físicas e empresas que recebam em espécie valores iguais ou superiores a R$ 30 mil a declarar a operação. A multa varia de 1,5% a 3% do valor da transação. A informação deve ser prestada por meio do formulário eletrônico disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. Mais investimentos para obras de coleta e de tratamento de esgoto e abastecimento de água. Cerca de 20 cidades brasileiras vão receber recursos previstos no programa Agora é Avançar. O programa retomou mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Os contratos assinados liberam cerca de R$ 950 milhões em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de quatro estados, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento. São mais de R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões em vários estados do Brasil. E no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidas. Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento, ou através de parcerias e concessões, que nós possamos cada vez mais investir no saneamento no Brasil. Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos quatro estados. Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas na qualidade de vida, sobretudo dos mais pobres, é o saneamento. Por isso, essa retomada significa mais um passo muito forte. É um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre o salário mínimo em 2018. É com você, Ney. Oi, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol. No final da semana passada, o presidente Michel Temer assinou um decreto que aumenta o salário mínimo. O novo piso nacional, no valor de R$ 954,00, entrou em vigor a partir desta segunda-feira, dia 1º de janeiro. Com a mudança, o salário mínimo aumentou em R$ 17,00. Antes dessa alteração, ele estava em R$ 937,00. Para reajustar o salário mínimo, o governo precisa seguir uma regra, que é a seguinte. Soma-se à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é a inflação oficial do país do ano anterior, com o resultado do produto interno bruto, o PIB, de dois anos antes. Como em 2016 o PIB teve variação negativa, esse valor não é levado em conta e o reajuste foi feito apenas pela inflação de 2017. No Brasil, aproximadamente 45 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Nesse cálculo, existem pensionistas e aposentados do INSS que têm os benefícios pagos pelo governo federal. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. Inflação medida pelo IPCES da Fundação Getúlio Vargas recuou na última semana do ano. A variação ficou em 0,21%, ou seja, 0,06 ponto percentual abaixo da taxa divulgada anteriormente. Desta vez, a maior contribuição partiu do grupo Habitação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.